Fala, galera! Hoje eu vim exclusivamente pra falar pra vocês se você pode ou não pode usar esse golpe no box. Só dá um confere no sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Ativa ele lá e bora lá! No box, eu posso desferir o superman put? O superman put, ele consiste em eu saltar, fazer uma fita de chute de perna, carregar e jogar meu golpe. Eu não posso fitar um golpe de perna no box. Eu não posso fitar um golpe de perna no box. Eu tenho que entender isso. Então, se eu faço superman put, eu puxei a perna pra cima pra jogar, eu não posso fazer fitas. Entendeu? O box, ele pode fazer fitas, inúmeras fitas à vontade, desde que você não simule um golpe que não pode. Eu não posso fitar um golpe com a minha perna. Não sei se vocês estão vendo aí. Opa, fitei aqui, mas pode jogar aqui? Não, eu não posso fazer isso. Mas que seja uma dissimulação, então você acaba não podendo fazer o superman put. Antes de continuar com o vídeo, você está precisando de luva, saco de pancada, material de treino? Dá um confere na descrição e você tem cupom de desconto com o canal RTF. Dá uma olhadinha nas marcas parceiras. Corre lá. Esse golpe é mais forte com direto. Isso varia de uma pessoa pra outra. Mas, de forma simples, quando você faz o superman put, você normalmente conecta ele quando está no ar. Mas você coloca a projeção do seu corpo. Você vem lá, fita, puxa aquela perna pra frente e joga o golpe no ar. Você tem um acréscimo do movimento do golpe. Você está o corpo em deslocamento. Porém, você perde a firmeza, porque você tirou os pés do chão. Você está flutuando naquele momento. Então, você tem um acréscimo de força, mas o direto, devidamente, bem aplicado, bem colocado, com o pé firme no chão, vai ser um golpe muito contundente e muito firme. Então, assim, pode variar de uma pessoa pra outra. Eu, particularmente, nunca derrubei ninguém do superman put, nunca vi, tipo assim, você entrar no superman put limpo e derrubar. Mas eu já vi centenas de vezes o direto entrar e derrubar de uma vez só. Então, a gente pode tirar por base a efetividade dos golpes, o direto, provavelmente, ele seja muito mais forte. Em questão de números, quanto superman put você viu ser conectado e simplesmente nele ter derrubado seu adversário? Quase nenhum, né? Sempre, opa, ele abre uma lacuna, conecta o golpe ali, que acabou entrando, incomodou, e o cara vai lá, conecta, chuta, bate mais um pouco e aí acaba vindo o nocaute. Ele é um golpe diferente, é um golpe de fita. E já o direto, não. Tá ali os dois adversários, quando vê aquele choque de energia, pum, você vê aquele, cadê a tomadinha de luz só? Desligou a luz e você vê o disjuntor caindo pelo chão. Então, o direto é bem mais contundente. É isso aí, galera. Você conseguiu entender tudo que eu falei sobre o superman put? Caso você tenha alguma dúvida, vai ficar aqui pra você a técnica demonstrando ela a execução do superman put. Dá um confere que a direção vai deixar aqui pra vocês a janelinha. Continue mandando suas perguntas e dá um confere se você tem o sininho de notificação ativado pra receber todas as informações do canal ITF. Por hoje é só e até a próxima. Tchau.